O Jornal Cidade também tem esportes. Sábado, amanhã, bastante agitado para as equipes que representam Varginha no futebol. Boa noite, jornalista Tiago Rodrigues. O que a torcida varginhense pode esperar na tarde deste sábado? Um grande abraço para você, ótima noite. A expectativa da torcida de Varginha é gigantesca. Teremos jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro na Série B e também a reestreia do VEC no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Então vamos falar primeiro do VEC, que vem numa preparação desde o primeiro semestre deste ano, com a formação de uma equipe, com atletas da cidade, também da região, uma equipe bastante competitiva e chegou o grande dia, chegou o grande momento, depois de todo o trabalho de preparação, chegou o momento. Amanhã, sábado, às três horas da tarde, o Varginha Esporte Clube volta a atuar profissionalmente e a equipe vai até a Santa Rita do Sapucaí, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, da Segunda Divisão, enfrentar o Santaritense. A expectativa para este jogo é a melhor possível, com a formação desta equipe, a expectativa é que eles possam desempenhar o bom futebol na cidade de Santa Rita do Sapucaí e trazer os três pontos ou um resultado positivo lá de Santa Rita. Agora falando da outra equipe, que é o do Esporte, que entra agora na reta final do Campeonato Brasileiro da Série T. A segunda fase em diante é só mata-mata. Então é um jogo fora e um jogo em Varginha. E o próximo compromisso, também amanhã, esse jogo, às quatro da tarde, é contra o União Rondonópolis, lá no Mato Grosso. A equipe de Varginha já se encontra no Mato Grosso, na sua reta final de preparação. Expectativa para este jogo, um jogo complicado, resultado, mas o Goa tem aí total condição, tem total confiança de que possa ir até o Mato Grosso e voltar com o resultado positivo. E aí, na semana que vem, em Varginha, decidir e avançar para a próxima fase. Não interessa o bom esporte, nenhum resultado que não seja avançar para a próxima fase. Então é ir ao Mato Grosso e conseguir o resultado. E aí, você decide ir em casa com um pouco mais de tranquilidade. Muito obrigado, Tiago. E só para ressaltar, a Rádio Melodia vai fazer a transmissão dos dois jogos de amanhã. Às duas e meia da tarde, transmite o VEC, que entra em campo na cidade de Santa Rita do Sapucaí. E às quatro da tarde, transmite o BOA, que joga na cidade de Rondonópolis. A melodia, você já sabe, 102.3 MHz.